Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, segunda-feira, 19h30. Esse é o horário do nosso encontro para bater papo, falar sobre corrida, trocar uma ideia e, quem sabe, te ajudarem com algumas orientações para que a sua corrida flua melhor, beleza? Então, estamos aqui hoje para bater um papo falando sobre... o que é hoje mesmo? Dicas para a sua primeira maratona ou primeira meia-maratona. Vamos aproveitar a onda que veio, né? Por que não? Porque ontem teve a Maratona Internacional de São Paulo, uma maratona já consagrada. Tem o selo da IAF, da Federação IAF ou da World Athletics, é a mesma coisa. Tá bom. Tem selo internacional de qualidade da prova e teve muita gente correndo lá ontem. Inclusive, eu estava lá com a galera do Corrida Perfeita, vários atletas nossos estiveram lá presentes, participando dessa festa. E você chegou e deve ter visto algumas fotos por aí, notícias, recordes ou alguma coisa acontecendo, ou simplesmente marketing de alguém querendo vender tênis. Pois é, mas talvez tenha surgido uma vontade de você, porque você viu aquele seu amigo falando Porra, fiz minha primeira meia-maratona, fiz minha primeira maratona. E agora, o que você faz? Como é que você vai entrar nessa onda? O mosquitinho te picou da meia-maratona, da maratona? Você tá ali correndo seus 5 e seus 10? Ou você tá no sofá e resolveu que agora eu vou correr uma maratona, porque eu sou bicho doido? Dicas, então, sobre como correr, como se preparar para a sua primeira meia-maratona ou maratona. É isso que a gente vai trocar ideia. Então, já que a gente vai trocar ideia, não vai ser só eu falando aqui pra você. Para lá, participem. Olá, sejam bem-vindos. Mandem suas dúvidas, perguntas, qualquer coisa, declarações de amor, aqui no balãozinho, aqui embaixo. Tá bom? Na nossa interrogação, para que a gente possa colaborar no crescimento, trocando ideia, na nossa comunicação. Para que a gente possa se comunicar de maneira mais efetiva com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Você resolveu que quer correr a sua primeira meia-maratona? Você resolveu que quer correr a sua primeira maratona? E aí, Andrei? Posso correr? Já, já, vem até com a camisa especial, dá pra ler aí, ó. Depende! Pois é, gente, depende quem você é e onde você quer chegar. Quando a gente fala de meia-maratona, não tem muito pra onde fugir, não é mesmo? São 21 quilômetros, 97 metros e 50 centímetros. É isso aí, é isso aí. Essa é a distância que você tem que percorrer. Tá certo, tem umas provas aqui, outras ali, que dizem que tem meia-maratona, mas não bate nos 20, né? Diz que tem maratona, mas não passa dos 42, 195, que seria a maratona. Mas, de toda sorte, você tem que preparar o seu corpo para percorrer essas distâncias. Os 21 quilômetros, os 42 quilômetros. Você percorrendo 21 quilômetros, você percorrendo 42 quilômetros, você já pode se auto-intitular meio-maratonista. Ou maratonista, você completando a prova, recebendo ali a sua medalha. Muitas provas colocam um tempo máximo para você completar a sua maratona em torno de 7 horas. É, é o tempo limite para você completar os 42. Outras colocam ali umas 4 horas para você fazer os seus 21 quilômetros. Depende muito da organização da prova. Ou seja, vamos pensar aqui. Para você se tornar um meio-maratonista, você tem que imprimir mais ou menos uma velocidade de 1 hora, 4 horas, 7, 6 quilômetros por hora, 6,5. Praticamente uma caminhada rápida, não é? Sem parar. E aí? É difícil percorrer esses 21? E da mesma forma, essa mesma velocidade, se a gente for botar o tempo dobrado para a maratona, é a mesma coisa. E aí? É tão difícil você percorrer essa distância? Talvez seja. Para você que está aí sentado no sofá e não faz nada, a musculatura não está adaptada, ficar em pé durante 4 horas, ou ficar em movimento durante 4 horas, ficar em movimento durante 7 horas, pode ser algo extremamente difícil. Né? Então, acaba se tornando uma missão quase impossível para você que está no sofá. Mas eu digo uma coisa, você saiu do sofá, resolveu sair do sofá, treinar. Você vai conseguir se adaptar a esses estímulos de uma forma rápida. Esses seus 6 quilômetros por hora, que você não conseguir imprimir nem durante 10 minutos, daqui a pouco vai passar para 7, 8 de maneira rápida. É a velha máxima do quanto menos treinado você está, mais treinável você se torna. Então, a sua capacidade de adaptação e de evolução acaba se tornando muito visível aos olhos da cara se você treinar direitinho. E o que é treinar direitinho? Botar o seu corpo dentro de uma programação desejada, dando o esforço e o descanso necessário para o seu corpo, para você evoluir. Sempre lembrando de quem você é e onde você quer chegar. Você quer simplesmente percorrer esses 21 quilômetros? Esse é o grande ponto. Você está no sofá, qual o treinamento que você vai ter que fazer para completar esses 21 quilômetros em 4 horas? Olha que para mim é um absurdo esse negócio de sair do sofá para as 4 horas. Mas mais absurdo ainda é você ficar no sofá. O que importa é o seu objetivo. E se você quiser completar uma meia maratona para 4 horas e precisar de alguém para te orientar, eu te oriento. Mas, se você quiser completar uma maratona para 1 hora e 10, uma meia maratona para 1 hora e 10, eu também te oriento. O seu objetivo é o nosso objetivo. A gente quer que você tenha saúde, prazer e alegria praticando esse esporte, praticando a corrida que é uma ferramenta para a vida. Então, voltando. Tudo depende, o início parte sempre de onde você está. Qual é a sua condição atual. Isso tudo tem que ser muito bem observado. Principalmente para quem tem muito tempo parado, enferrujado. Tem que se fazer alguns testes interessantes sobre saúde. Ainda mais se você for uma pessoa mais velha. Aí, vê se o check-up está em dia, como é que estão as condições do seu coração e tudo mais, para você saber realmente como você está. A partir disso, aplicam-se testes de esforço e tudo mais, para saber o seu condicionamento, o seu nível de condicionamento atual. E a partir desse nível de condicionamento atual, começa-se a progredir, ou melhor dizendo, a se prescrever um treinamento mais adequado para a sua situação e para o seu objetivo. Não só para o objetivo, mas para o prazo do objetivo. Se é daqui uma semana, duas semanas, dois meses, um ano, tudo isso tem que ser considerado. E muitas vezes, a gente tem que observar que o prazo do seu objetivo, que você se impõe, às vezes não é tão saudável. No Corrida Perfeita, a gente sugere muitas vezes aos nossos atletas que será que não é melhor a gente reconsiderar o prazo disso aqui? Porque senão a gente vai ter que evoluir de uma forma muito agressiva ao seu treinamento, ao seu organismo. A gente não pode deixar de esquecer, com um atleta amador, que temos uma vida além dos treinos. É a rotina na casa, é a rotina no trabalho, é a rotina de estresse no trânsito, deslocamento. A vida não é só treinar e descansar, tem muitas outras coisas para se resolver. E por vezes, o treinamento não está na primeira prateleira de prioridades na nossa vida. Vem família, trabalho e outras coisas mais que a gente tem que cuidar antes do treinamento. Então, dependendo de que prateleira está o treinamento e como que você consegue tornar isso algo prioritário, ou, melhor, o quanto de tempo disponível você tem para treinar, a gente começa a pensar nessa evolução do seu treinamento. Então, você está vendo que para dicas para quem quer realizar a sua primeira meia-maratona, a sua maratona, o primeiro ponto que eu estou falando é no planejamento do seu treinamento. Isso é mais importante do que escolher o seu tênis, isso é mais importante do que escolher a sua roupa, treinar o seu corpo. Esse é o ponto mais importante. É ver se você tem um tempo hábil para treinar o seu corpo para o objetivo. Eu, por exemplo, não tenho mais tempo hábil para treinar o meu corpo para chegar às Olimpíadas. Infelizmente, já foi. Talvez, nascendo de novo, começando a treinar de pequenininho, a gente consiga. No metaverso, talvez tenha um andrei olímpico aí. Mas, por aqui, o meu tempo já passou. Então, sejam as minhas condições e qual seria o meu teto. Onde que eu vou alcançar alguma coisa. Se eu quero algo muito, digamos, difícil, que poucas pessoas alcançam, um planejamento a longo prazo, muitas vezes, é o mais adequado. Ao invés de você pensar em fazer uma maratona, pô, já vou para a maratona, vou fazer essa maratona em sete horas agora, nesse ano. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer um monte de coisa. Mas, será que é o mais adequado? Será que é o que vai estressar menos o seu organismo? Será que é o que vai dar tempo para as adaptações necessárias para o seu corpo? Então, sempre tem essa sugestão de, dependendo do seu objetivo, colocar um prazo mais longo para a conclusão desse objetivo. Tá? Para que você atinja, para que você tenha segurança. Sabe qual é o grande segredo da evolução no corredor? Para você atingir todas as suas metas na corrida? Consistência. A consistência é o segredo da progressão, é o segredo para você performar, seja no que for. Dessa forma, ser consistente requer que você não se machuque, não fique doente. E tudo isso, ficar doente e ficar e se machucar, está ligado diretamente à carga de treinamento aplicada e à carga de recuperação que você se impõe. E a sua alimentação também, que está dentro ali dessa recuperação, desse estresse e relaxamento, reparação do seu organismo. Ali entra a sua alimentação. Isso tudo tem que ser ajustado, colocado no pódio, quando a gente vai planejar. Não só nessa primeira, segunda, terceira, centésima maratona, meia maratona, que você vai realizar dentro do objetivo proposto. Tudo tem que ser pensado e planejado. Ah, você está falando que é impossível correr uma meia maratona? Não, não estou falando que é impossível ninguém correr uma meia maratona na semana que vem, no ano que vem, amanhã. Você pode ir lá e fazer. Dependendo de quem você é nesse momento, isso é totalmente possível. Agora, que isso não é para todo mundo, com certeza não é para todo mundo. Então, depende. Agora, se você não está correndo e vai correr amanhã uma meia maratona para uma hora e dez, aí eu acho que é impossível. Então, tudo depende do objetivo para a gente poder balancear e saber se dá ou não dá. Quem você é e onde você quer chegar. Esse é o ponto principal sobre as dicas. Então, procure um bom profissional de educação física, alguém para te aconselhar e te ajudar nesse passo a passo. Seja desde o planejamento, seja na identificação dos pontos que você tem que trabalhar, seja na identificação dos pontos onde você está nesse momento, para que esse planejamento tenha toda a segurança, para que você atinja o seu objetivo. Seja correr a sua maratona em sete horas, cinco horas, quatro horas, três horas, duas horas e meia. Seja qual for o seu objetivo. Esse planejamento tem que calcular sempre quem você é e o seu tempo hábil para você chegar a isso com segurança. Essa é a melhor dica de todas. Agora, o tênis que você tem que correr? O confortável, que vai te ajudar a percorrer isso tudo sem que você lembre que ele está ali. Beleza? Bom, vamos aqui às perguntas e coloque aqui no balãozinho qualquer dúvida que você possa ter. Valeu, vamos aqui às primeiras perguntas. Pergunta dos stories. Qual o tempo necessário para a preparação? Beleza. Essa é a primeira. Qual o tempo necessário para a preparação para uma meia maratona? Depende. Qual o tempo necessário para a preparação da maratona? Depende. Porque vai sempre depender de onde é que você está partindo. Qual é o ponto zero? Qual é o marco zero para você ir fazer essa meia maratona? Querendo ou não, nossa preparação já começou desde lá de trás quando a gente nasceu. Tanto os hábitos bons quanto os hábitos ruins. Então, nesse momento que a gente está agora para o objetivo, eu tenho que ver como é que eu estou agora. E se o meu objetivo, essa meia maratona, está perto ou está longe. Porque vai depender muito dos meus hábitos que me levaram até aqui. Então, depende. Pergunta dos stories. Posso só treinar longão para conseguir fazer um sub 3 na maratona? Bom. Depende do que você entende por longão. Se longão for em treinos longos de baixa intensidade, eu acho complicado você conseguir fazer essas sub 3 horas na maratona. Que seria em torno de um pace de 4,15, 4,13. Esse sub 3 aí na maratona. Não, vamos botar 4,10 de conta para ficar mais fácil. Minha cabeça, eu sou meio dislexo para lembrar sempre desses números. Então, o longão, dependendo do tempo que você já está treinando, o quanto que você faz esse longão, por vezes ele pode não dar o estímulo necessário a você atingir esse pace de 4,10. Porque se você fica no longão de baixa velocidade o tempo inteiro, você não bota incrementos de velocidade no seu organismo, dificilmente você vai sobrepor a esse princípio. Que é o princípio da sobrecarga para você ir evoluindo na sua condição física. Então, por vezes, eu não garanto que você vai conseguir. Eu sei que tem que ter treinos de velocidade. O mais adequado é que tenham treinos de velocidade para ir subindo, digamos assim, o teto do seu VO2. Para que você consiga encontrar novos ritmos. Que você esforce o seu corpo a estar num novo momento, um trabalho mecânico diferente e tudo mais. Portanto, esse longão, dependendo da interpretação, se for um longão de baixa intensidade, fica difícil. Mas se for um longão, um treino longo, onde você bota treinos intervalados ali no meio e faz um treino grande, pode funcionar muito bem também. Beleza? Sei que ficou meio complicada essa resposta, mas eu espero ter ajudado de alguma forma. Maratona, estratégia de ritmo, manter constante, começar mais lento e aumentar, etc. Bom, aí a gente entra no J, no J invertido, no progressivo, no linear, mantendo o ritmo o tempo inteiro. Isso tudo depende muito de como que você encara isso. Porque tem a ação fisiológica do nosso organismo, que ele não quer ser perturbado. Ele prefere ficar numa certa homeostasia ao longo do tempo. Então, talvez o ritmo mais linear pode trazer essa homeostasia. Só que, porém, contudo, esse ritmo linear, esse esforço linear vai exigir também dos seus substratos energéticos, da reposição de alimento, hidratação, que se mantenham equilibrados ao longo desse ritmo. E o atleta consiga permanecer nisso ao longo do tempo. Tem os fatores psicológicos também sobre, no começo, você fazer um pouco mais forte, depois você relaxa para trabalhar um tanto da adrenalina no início da prova. Você dá aquela soltada, depois você acalma, depois volta a fazer um progressivo ao longo da prova, até entregar a fase final mais rápida. Você pode fazer o split negativo, que é fazer a metade da prova mais devagar do que a segunda metade. Fazer a segunda metade mais rápido do que a primeira. Tem gente que gosta de fortes e depois segurar na quebradeira. Mas isso vai depender muito de como que você encara isso e qual que é o objetivo nessa prova. Porque, por exemplo, se você está em uma competição, você quer chegar, o negócio é ser o primeiro, ou então chegar na frente de alguém, categoria, seja lá qual for. Por vez, uma estratégia no qual você tem que seguir um grupo é muito válida. Você não vai estar sozinho ali pensando no seu contra-relógio, no qual é só você. Você tem que seguir alguém. E, por vezes, você vai estar acompanhando alguém que ele é melhor do que você de chegada. Então, você tem chegada de sprint. Ele tem uma reserva maior de velocidade do que você. Então, por vezes, você tem que soltar esse grupo um pouco antes. Então, muitas vezes, você tem que fazer um sprint no meio do caminho para perder esse grupo e chegar mais sozinho na frente para não dar tempo do pessoal chegar no final. Ou então, você vai se resguardar, porque você é esse cara veloz de fim. Então, você vai se resguardar junto ao grupo e depois, no final, você solta as pernas. Então, existem muitas estratégias que não têm uma carimbada como cena melhor. Mas o que se busca e se acha perfeito seria o tal do split negativo, que se tenta buscar fazer a segunda metade da maratona mais rápido do que a primeira. Que é onde você faz ali uma força X e você gasta toda a sua força depois nessa segunda parte, nesses segundos 21, onde você vai esgotar todas as suas reservas aqui de tal forma que você vai quebrar. Mas você vai quebrar no 42, 195, você não tem mais nada, para que você não quebre no meio do caminho e perca esse ritmo. A ideia é que você faça o máximo de força para deixar para quebrar só lá no final. Beleza? Bom, é complexo e fica difícil de responder de maneira simples, mas a ideia é mais ou menos essa. Pergunta do Stories, atualmente estou correndo 23 quilômetros, quero fazer a primeira maratona, quanto tempo de treinamento vou precisar? Está vendo? Essa é uma pergunta interessante porque ele está correndo 23 quilômetros, mas eu não sei quanto tempo ele está demorando para correr esses 23 quilômetros. Se ele estiver correndo esses 23 quilômetros em, sei lá, uma hora e meia, porra, excelente! O tempo dele para ele se preparar para uma maratona pode ser muito menor do que alguém que está fazendo 23 quilômetros em duas horas e meia. Então, esse tempo para se preparar de maneira adequada para uma maratona depende muito da situação e não só da quilometragem, porque o seu corpo não entende quilômetros, o seu corpo entende tempo de esforço. E a partir desse tempo de esforço é que ele vai se adaptar a um ou a outro. Porque se 23 quilômetros, vamos supor que seja 21 para fazer as contas mais fáceis, ele termina em duas horas e meia, ele vai demorar umas cinco, demoraria, de certa forma, se fosse só dobrar umas cinco horas para fazer a maratona. Cinco horas de estresse do corpo é uma coisa. O outro lá que fez em uma hora e meia, se ele fosse virar, ia fazer em três. Ia ter duas horas de esforço a menos. Essas duas horas de esforço não quer dizer que o coração de quem está correndo nas cinco horas bateu mais baixo. Não, ele estava menos preparado. Por vezes, a intensidade aplicada nessas distâncias, durante o tempo, é a mesma. Só que um dura muito mais do que o outro. Até que um quebre e o outro não deu tempo ainda de quebrar. É mais ou menos a situação. Então, o tempo de treinamento vai depender muito do momento atual que você está. Nesses 23 quilômetros, em quanto tempo você está realizando isso. E, principalmente, quanto tempo você quer terminar a maratona. Por exemplo, a gente vai fazendo 23 quilômetros agora, suave, tranquilão, sorrindo. E não tem a menor perspectiva de, ah, não, só quero completar a maratona. Quero fazer em sete horas. Por vezes, você já está até apto a fazer essa maratona. Tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Vou correr o desafio do Rio. Beleza, estamos juntos. Vamos estar lá. Alimentação e posso correr com o mesmo tênis? Cara, isso é uma parada bem interessante, sabia? Sobre o tênis. A alimentação, você tem que seguir uma orientação nutricionista. O que você está acostumado a fazer. Querendo ou não, não tem muito para onde fugir. Eu não posso dar muito pitaco sobre isso. É o seu treinamento, a sua adaptação ao que você comeu e tudo mais. E entre uma prova e outra, descanso, perna para cima, recuperação. Beleza? Comer bem, dormir bem, descansar para o próximo desafio para o seu corpo se recuperar o máximo possível para passar uma pancada. Agora, o que era interessante é correr com o mesmo tênis. Eu estava trocando uma ideia com a galera da Fila, que a gente teve lá agora no sábado passado, no lançamento lá da Runner's House. Não, como é que é o nome? É Casa do Racer, um negócio desse aí. Lá no Parque Vila Lobos, em São Paulo, capital. Eles estavam me falando sobre a tecnologia, como que evoluiu os fons, a almofadinha do tênis ali, a borrachinha. E que hoje ela não tem a mesma necessidade de descanso como tinham os tênis antigamente. Querendo ou não, você pode correr um dia com o tênis e no outro dia com o mesmo tênis novamente. Ele já tem um poder de recuperação muito mais rápido. Ele tem um poder de deformar menos, muito maior. Mas isso vai depender do tênis que você está pegando também. Tênis de velocidade tendem a ter menores adaptações a isso. A resistência a isso. Que são tênis que são projetados para serem mais leves, com menos compostos e tudo mais. Tênis mais pesados, mais estruturados. São mais para rodagem, eles têm o maior potencial para você usar todos os dias. E os tênis de velocidade, não. Mas se tratando de 21 e 42, o tênis mais bambambam do momento aí, que é dito, mais leve, blá, blá, blá. Ele duraria 100 quilômetros. Então você vai lá, gasta aí os seus 2.500 reais. 2.500? Não, está 3.500. Acho que é 3.500 o tênis. Aí você compra, paga lá os 3.500, usa ele nos 21, pá, detona ele. Só tem 21, você tem mais aí 79 na conta para fazer. Mete os 42 no outro dia. Ainda tem mais... Não, não tem mais uma maratona para fazer, cara. Você vai ter que encaixar em mais uns 10 milhas só para depois jogar o tênis fora. Estou brincando. Não tem isso de jogar o tênis fora também não, tá bom, gente? É só uma questão de que ele vai perdendo a eficiência na qual ele foi projetado. Beleza? Mas sim, você pode utilizar um tênis no mesmo dia. Ui, doidão. Você pode usar o mesmo tênis nos 2 dias. Não tem muito problema quanto a isso. A não ser que seja um conga. Pode correr de conga também. Se o seu corpo estiver preparado, você pode correr com qualquer tênis. Pergunta do Stories. Como dar uma arrancada de 400 metros? Porra, cara. É sério mesmo isso? Como dar uma arrancada de 400 metros? Mano, bota um cachorro bravo atrás de você. Pendura. Amarra uma linguiça no seu tornozelo, mano. Vamos ver se você não vai sair correndo para dar uma arrancada de 400 metros. O cachorro te pega ou você não vai chegar nos 400 metros, não é mesmo? É complicado. Um passo depois do outro, acelera, desequilibra o corpo e vamos? Valeu pela pergunta. Pergunta do Stories. Como evitar dores no joelho ao correr? Vamos lá. Temos tempo aí, gente? Bom, a dor no joelho, gente, está muito relacionada à sobrecarga dessa articulação. E como é que a gente sobrecarrega a articulação? Não preparando bem os nossos músculos, porque são os músculos que trabalham para amortecer o movimento, que movimentam a articulação. A articulação só age porque tem músculos se contraindo para estender ou flexionar ela. Beleza? Beleza. Quando a gente também tem que estar falando de joelho, existe o impacto do movimento. E dependendo, se a gente tem uma ação muscular, o músculo trabalha. Agora, se o nosso joelho está retinho e bate reto aqui, o músculo não vai trabalhar. Então, essa vibração vai passar aqui pelo eixo e pode acabar vibrando também ali, menisco, todo mundo. Então, é sempre interessante a gente ter uma ligeira flexão para trabalhar os músculos durante o movimento, para não sobrecarregar o eixo aqui, o joelho. Nesse sentido, o músculo vai ficar trabalhando. Só que aí, o seu músculo trabalhando, se ele não está forte o suficiente, ele começa a não conseguir fazer esse movimento de forma eficiente. E aí, ele começa a sobrecarregar os tendões que tem aqui ao lado, os ligamentos que ligam, que unem a coxa, a perna aqui, tibifíbula e tudo mais. E eles começam a sobrecarregar esses eixos, porque aqui o músculo já começa a ficar mamolengo, o eixo está aqui para o lado, o músculo não está firme. Então, começa a trabalhar de todos os eixos e começa a gerar um estresse nos seus ligamentos. E esses ligamentos podem acabar inflamando e dando dores, ficando irritados, ficam bravos, ficam irritados e geram dor no seu joelho. Então, essa sobrecarga pode vir por um fortalecimento inadequado, uma carga de treinamento inadequada, uma ação de movimento no qual gere uma carga desnecessária e, assim, uma sobrecarga no seu joelho. Isso tudo vai fomentar dores no seu joelho. Além de que, a maneira que também, não só a corrida em si, mas o seu dia a dia, como você fica sentado, a perna cruzada, a maneira como você para, esticado, isso tudo pode gerar sobrecarga nessa articulação. Uma carga no qual ela não está adaptada. Então, dessa forma, vai gerar a dor. Beleza? E pode ser uma dor que vai gerar só ao correr, né? Porque você está sobrecarregando com o movimento da corrida, que você não está adaptado. Então, espero que eu tenha ajudado aí com a pergunta da dor no joelho. Beleza? Qualquer coisa, bote a perguntinha aí no balãozinho e vamos nessa. BSSTK, underline, sou CP iniciante. Opa, seja bem-vindo e muito obrigado pela confiança. Estou com facite ou tendinite. Não sei o que fazer. Dói ao caminhar correr. Vamos lá. BSSTK. O interessante, primeiro, é a gente saber se isso é uma facite ou se é uma tendinite. Então, o diagnóstico vai te ajudar muito, o diagnóstico preciso vai te ajudar muito a saber como solucionar esse problema. Se você está num problema mais agudo, mais grave mesmo da facite ou tendinite, por vezes pode ser interessante você parar com o que você está fazendo. Eu não sei o momento que você está, mas por vezes, aquele médico velho, não sabe nem o que está acontecendo. Para de mexer o corpo. Não sabe nem por que está gerando esse estresse. Mas o que acontece é que a tendinite e a facite já são inflamações graves no seu organismo. E dependendo do que você faz no momento, a atividade inicial que você está fazendo, que possa estar estressando isso. Se você parar de fazer qualquer coisa que esteja gerando isso, a ideia é que o corpo vai se recuperar sozinho. Então, vamos lá. Você tem que entender se é uma facite, se é uma tendinite, quais são as partes que estão envolvidas nessa situação para que você se cure disso. Olha eu aqui de novo. Para que você se cure da facite ou da tendinite. E depois você começar a investigar o que gerou isso, se foi seu movimento, se foi um certo enfraquecimento. Porque por vezes, dependendo do grau dessa facite ou tendinite, que está doendo ao caminhar ou correr, você pode já com o trabalho de reforço muscular, de liberação miofacial, retornar a atividades leves, a correr ou caminhar sem sentir dor. Então, depende muito do seu caso. Então, busque um bom diagnóstico para saber qual é o seu caso agora, para que possa seguir com o treinamento. Um treinamento mais leve, com certeza, ou até mesmo a suspensão do treino. Mas tudo começa a partir do quem você é. Ou seja, quem você é nesse momento. O que está acontecendo com você. E a partir disso, a gente vai começando a estruturar o seu corpo para que não gere novamente essa facite ou tendinite. Beleza? Muito obrigado pela pergunta. Ah sim, você que é do CP, não deixe de fazer as suas perguntas ao seu treinador. Beleza? Você tem um canal direto ao treinador para saber diretamente com você o que está acontecendo. Você, pô, facite ou tendinite, troca uma ideia com o treinador. Ele vai te fazer uma série de perguntas que podem te ajudar a solucionar esse caso. Melhor do que perguntas, as respostas, né? Então, se você é do CP, não se esqueça. Você tem no WhatsApp, na sua mão, um treinador dedicado a responder todas as suas perguntas. E se você não é do CP, vem para o CP. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Vem fazer parte do clube. Pergunta do Stories. Correr usando o metrônomo ajuda ou atrapalha? Metrônomo é um negócio que deixa doido, né? Eu, normalmente, eu sugiro aos meus atletas que botem um minuto ele tocando ali e deixa cinco sem. Isso ajuda muito a você ajustar o ritmo dos seus passos, a você melhorar a sua cadência durante o seu treino. Então, o metrônomo, na minha opinião, ajuda. Mas também pode atrapalhar te deixando doido com aquele barulhinho. Então, ajeite o quando usar. Mas é uma ótima ferramenta para melhorar a sua técnica. Pergunta do Stories. Como equilibrar VO2 max com treino de lactato? Treino de lactato vira VO2 máximo com VDOT. Olha, aí você está querendo uma resposta mais profunda sobre treino polarizado, treino de limiar, que seria o treino de lactato. Essa acaba se tornando uma pergunta um pouco mais específica. A velocidade de lactato, porque a gente vai utilizar a lactimetria para ver como é que está, vai ficar medindo o lactato, para ver quantos minimols de lactato você está, para trabalhar no máximo, na absorção, na absorção não, né? Na capacidade máxima que você está produzindo e conseguindo fazer com esse lactato vira também ali, peruato. E depois vira energia para você novamente no retorno. Porque o VO2, que você está querendo sugerir aqui nessa pergunta, seria os treinos de velocidade máxima, o teto ali para a gente trabalhar, beleza? Aquele no qual a gente não consegue ficar nem 5 minutos na velocidade máxima e tal, acaba a energia, acaba o oxigênio, não tem mais transporte mantendo aquela velocidade. Nisso, você está puxando o seu teto para cima. O treino de lactato seria um treino mais, o que eu estou entendendo aqui, seria um treino mais de resistência, ele ficaria um pouco mais abaixo. A gente botando aí em 3 zonas de esforço, até o esforço está me fugindo da cabeça. Em 3 zonas de esforço, seria limiar 1, limiar 2 e limiar 3, onde que limiar 1 ali seria aquela parte mais leve, limiar 2 já começa a ter essa tenebrosidade, maior participação do carboidrato, maior produção de lactato. E depois a parte 3, que é a parte mais intensa, o domínio severo, onde a gente não consegue permanecer durante muito tempo. Então, essa zona 2 aí tem sua base, tem a sua parte mais em cima. Acaba que essa produção de lactato, muitas vezes ela também trabalha dentro da zona de capacidade de VO2. Você está trabalhando um pouco mais isso. É o que a gente não pode, eu acho que eu não gosto dessa parte, é muita especialização de que de X a X eu estou treinando uma coisa só, de Y a Z eu estou treinando uma outra coisa só. Porque por vezes a gente treina muita coisa ao mesmo tempo, só que um maior percentual para certas coisas do que para outras coisas. Tudo depende muito do intuito do treinamento que você está realizando. O que você quer desenvolver, que tipo de habilidade no seu corpo, seja fisiológica ou mecânica, você quer desenvolver no seu corpo, em cada zona, em cada velocidade aplicada a esse esforço. Então, equilibrando isso, tem uma tese muito interessante sobre intensidade, que é antiga. Como é que é o nome do Lairdard? Acho que é um grande treinador dos anos 60, que cada vez vem se fomentando muito e se aplicando, que são os 80-20. Que é o quê? 80% de todo o seu treinamento vai ser em zona leve, 20% em zona moderada ou intensa. Então, dessa forma, você acaba equilibrando o seu treinamento. Segundo essa perspectiva de como equilibrar, seria dentro desses 20%. E dependendo do momento no qual você está no seu treinamento, por exemplo, dentro do momento mais competitivo, você pode dar mais ênfase em uma situação ou em outra situação, onde esses 80% podem cair para 70%. Então, isso vai depender muito desse equilíbrio, do que você quer desenvolver naquele momento do seu planejamento de treinamento. Beleza? Eu espero ter te ajudado, porque essa pergunta ficou meio bagunçada aqui na minha cabeça. Dudu, Dani, o longão tem sempre que ser sempre em ritmo leve ou podemos colocar variações? Dudu, Dani, o negócio é o seguinte, cara. O longão, a gente está falando só de volume. Porque eu ainda não encontrei o dicionário do corredor aplicado, o Mitchell's, ou alguma coisa do tipo. Porque o longão virou um jargão de treino longo. Não necessariamente de treino leve. Em tese, ele é o maior treino da sua semana e por isso que ele é o longo. Beleza? Ele é longão. Ele pode ser um contínuo longo. Então, você pode ser um longo com intervalados no meio do caminho. Pode ser seis horas de treino. É um treino longo, só que fatiado, em várias intensidades no meio. Então, de certa forma, o longão, ao meu ver, pode ter, sim, ritmos variados. Mas, no modo geral, o que a gente fala sobre longão é sempre um treino mais longo em ritmo baixo. Luiz Off, sou iniciante, estou correndo um quilômetro em cinco minutos. Boa! Parabéns, Luiz. Continue assim, cara. Daqui a pouco você consegue correr esse um quilômetro em quatro. Frederico Santiago, vou fazer uma prova de 15 quilômetros e dois meses depois. Queria fazer a primeira meia em BH. O tempo é suficiente com dois meses? Ah, e também valeu pela troca de ideias ontem em São Paulo. Valeu, Fred. Tamo junto, cara. Precisando aí, tamo aí presente. Você vai fazer uma prova de 15 quilômetros em dois meses e dois meses depois que iria fazer a primeira meia. Dois meses de 15 quilômetros para subir mais seis quilômetros? Ah, cara. Tem tempo suficiente, sim. Tranquilão. Dá para fazer esses 15 quilômetros até mesmo dentro de um planejamento para essa prova. Ao invés da sua prova-alvo ser esses 15 quilômetros, você já faria o planejamento pensando nesses 21. Você vai passar por esses 15. Dependendo do que você quer nessa meia, você pode fazer a construção desse 15 e ser só um longão que você vai realizar de maneira suave. Que aí você consegue botar mais intensidade depois da semana, depois de realizar esses 15. Você continua uma intensidade crescente para você chegar nesses 21. Então, vai variar muito com o seu objetivo dessa prova. Mas que é tempo suficiente, com certeza, cara. Vamos nessa. E valeu. Tamo junto. Juliana Passos, SCF. É possível baixar 20 segundos de pace em dois meses? Com certeza, Juliana. Com certeza. Mas olha, se a gente está falando de baixar de 3 por quilômetro para 2,40, aí eu acho que já demora um pouquinho mais. Mas se a gente está falando de 7,30 para um 7,10, aí está um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, como sempre, depende. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Depende de onde que é a base que a gente está iniciando para baixar esses 20 segundos de pace em dois meses. Beleza? Vamos nessa. Valeu pela pergunta. José Girlânio. José Girlânio. Quantos dias de descanso na semana para alguém que quer fazer um sub 3,30? José, muito mais do que quantos dias de descanso para fazer esses 3,30, eu preciso saber como é que é a sua rotina, cara. De trabalho, de vida, de treinos. Quanto tempo você está conseguindo treinar na semana. Porque, às vezes, você não precisa de descanso, né? Se você tiver tempo para treinar, você não precisa ter dia de descanso. Você pode treinar todo dia, botando variações de intensidade de treino, botando um cross training, botando bicicleta treinando no dia, musculação no outro, corrida e tal. Isso tudo pode ser ajustado. Então, fica muito difícil, de maneira genérica, falar que, olha, você tem que descansar um dia na semana. Você tem que descansar três dias na semana, porque vai depender muito de você. Você acabou de me dar um ponto de onde é que você quer chegar, mas você não me falou onde é que você está. Beleza? Valeu! Vamos aqui para a última pergunta da Juliana. Quero baixar o pace... Ah, Juliana, dos 20 segundos, ó. Quero baixar o pace no dia da prova. Quais cuidados devem ser tomados? Bom, mais do que antes, qual o cuidado que você tem que tomar no dia da prova? É não se emocionar. É não sair acelerando fora do ritmo planejado. Ou, se você não planejou um ritmo, planejar um ritmo, né? Porque um dos maiores problemas é a gente queimar a largada. Sai forte demais, gasta todos os nossos estoques energéticos. E assim a gente dá aquela quebrada até recuperar e voltar. Aí você já perdeu a prova. Então, ter uma boa estratégia de ritmo e seguir essa estratégia de ritmo no dia da sua prova vai te ajudar bastante a você baixar o pace no dia da prova. E também conseguir o seu RP tão desejado. Beleza? Bom, Juliana, valeu pela pergunta. Muito obrigado. Espero ter contribuído aqui. A galera que está chegando agora, o André Brez, o Maurício, sejam bem-vindos. Mas agora a gente já está terminando aqui a nossa live. Lembra que essa live fica gravada aqui no Corrida Perfeita. Sempre que vocês tiverem dúvida, manda pergunta para a gente. Vamos fomentar a corrida, vamos tirar suas dúvidas. A gente vai elaborar conteúdos que forem necessários para ajudar a galera na maioria das dúvidas que vocês tiverem que a gente possa contribuir. E se você estiver buscando uma boa orientação de maneira mais efetiva, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. É isso aí. Um treinador dedicado a você para te enxergar, para saber quem você é e te ajudar a chegar onde você quer chegar. Beleza? Então, galera, valeu. Aquele abraço. Fiquem bem. Uma boa noite, boa semana e até semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.